E no carnaval o combate ao mosquito Aedes aegypti continua. Todo cuidado para eliminar os focos do mosquito deve ser observado. É importante também não deixar a água parada. O que a população pode fazer para eliminar o mosquito? A principal forma de eliminar o mosquito Aedes aegypti, que transmite pelo menos três vírus que são muito importantes do Brasil, o vírus que causa dengue, que causa chikungunya e que causa zika, é evitando que o mosquito nasça, evitando a proliferação dos mosquitos. O mosquito precisa de água para colocar seus ovos e para que surjam novos mosquitos. Então é importante eliminar qualquer recipiente que possa conter água parada. As pessoas podem ter ao mesmo tempo chikungunya e dengue. Houve cientistas que já encontraram casos de pessoas que tiveram identificado no sangue, ao mesmo tempo, o vírus de dengue e o vírus de chikungunya. Foram pouquíssimos casos que foram relatados até hoje e esses casos aparentemente não tiveram uma gravidade maior do que os casos de dengue ou do que os casos de chikungunya sozinhos. A mãe grávida transmite essa doença para o bebê? Pode haver a transmissão do chikungunya da mãe para o bebê, que pode nascer com uma doença chikungunya e tem que ser tratado caso isso aconteça. No entanto, esse vírus até este momento não foi observado como uma causa de malformações. O vírus zika, no entanto, embora ele cause uma doença que parece ser muito mais leve, ele afeta de maneira mais importante os bebês durante a gestação, podendo causar malformações muito sérias na criança. Que tipo de problemas o bebê pode ter? Uma criança que nasce com microcefalia pode ter problemas muito variáveis, dependendo do quanto essa microcefalia é grave. Pode ser uma criança que vai ter muitas necessidades e muitas deficiências ao longo da sua vida, ou pode até ser que essas diferenças nem sejam perceptíveis, que tenham desenvolvimento normal. Por isso é muito importante que ela seja acompanhada desde cedo no serviço de saúde, que vai verificar quais são as necessidades de cada uma das crianças e orientar quanto ao suporte, ao cuidado e aos tratamentos que são necessários.